O programa é programante para todos, diversos momentos difíceis, e os problemas, e os problemas, foram muito exigentes, complicações, e faladas pensando. Hoje, querendo, gente, que matéria difícil, passou muito tempo, e hoje será com a maior das minhas programas durante esses passados. O que mais ouviu isso foi, o que eu subiu, ou vai ter como um programa, que é isso, não é? O que vocês gostam de são, não necessariamente, uma missão, de uma justaça do perco, da jovem, da jovem, da jovem, da jovem, da jovem. A cada coisa que foi falada, né, quando muitos dos outros homens já távamos com isso, a escola é um investidor, a escola é um castigadinho, porque isso é só tão bom. E tem certeza que, então, muito bom ao nosso presente. E tem mais, quando a gente falava no certo, o professor, ele ficava meio... pressão. E tem mais, quando a gente falava no certo, o professor, ele ficava meio... E teve um certo dia, a pessoa se tornou, estava caindo de precipício, e ela voltou até a perfeita. Quando saiu, assistiu todo o corpo, e foi algo que eu subiu. A situação é quente, volta às vezes, não compreendemos a chamar, e peço para eu, por todos. Agora cheio, tchau! Essa galera vai virar sempre em nossos corações, um grande abraço a todos os professores, e coordenador, cada um de vocês, que está mais descerto, é para nós, os alunos, vão deixar saudades, e a gente tem que ser feliz. Mas antes de terminar, o professor, a gente não vai ajudar o professor também, e juntamente com a El, a gente já usa o pessoal aí, recebidos, e as outras pessoas que vão acompanhar, E atrassem o pessoal aí, recebidos, evoice, efeito! Poram enfim, vídeo, hoje com tudo. E 되는데, a pessoa enganou остal, a gente deve fazer, é muitas vezes, terceiras não lugares, não estão em seu celular, e já estão em seu interior. Amém. 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 Amém.